Uma experiência que aparenta ser mais que especial, Kimi no Nawa, ou O Seu Nome, possui um título incrivelmente subjetivo, para começar. Na tradução, podemos o tornar como O Seu Nome, ou a própria questão, qual o seu nome, tendo em vista a particularidade da linguagem japonesa, em que perguntas podem ser gramaticalmente destacáveis, como o Ka, ou a partícula preponderante no final. Enfim, de qualquer forma, o título tem um toque de desejo, algo inalcançável. Por muito tempo, essas animações promoviam tal objetivo, tentar tornar o inalcançável alcançável. E essa linearidade de desenvolvimento já foi considerada em várias obras, mas, individualmente, Kimi no Nawa sempre foi sobre a quebra do inalcançável e a demonstração da importância de atingir o que nesse caso seria o contato social. Tchau! 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 Assim sendo, temos dois personagens que vivem em áreas distintas, mas que possuem uma conexão ávida, fabulosa, forte e alegórica sem nenhum motivo aparente. A interpretação sobre a magia em seu sentido sortilégio sobre essa conexão é tão errada quanto dizer que é somente uma história de amor. Kimi no Nawa representa a busca pela identificação pessoal, maturidade e principalmente juventude. Antes de iniciarmos, atentar-me-ei aos detalhes mais finos e asilados do filme para demonstrar o cuidado com o objetivo que cada personagem atende, assim, problematizando-o e, por fim, resolvendo de maneira reflexiva o contato. Vamos falar de conexões, mas não fugindo da juventude, afinal, o filme é rodeado por tais sinais. A internet é um dos meios de contato mais atraentes, hoje acessíveis e transformadores. Obviamente, dessa forma, o filme iria apresentar tal feição nos primeiros minutos. No princípio, temos uma garota que vive em uma área pouco movimentada e rural, inspirada na real ilha de Aogashima, sendo um local vulcânico inspirado no sul de Hashijoshima. Depois, um garoto que vive em Tokyo, cidade essa, capital japonesa. A distinção de demarcações entre os dois personagens é importante para entendermos o que realmente importa em sua jornada. A busca incessante pelo outro é o processo de identificação e a motivação é o cenário externo que, para cada, permite realizar o que pode conquistar por meio da vida que aquele domina, os emolumentos que sempre quis gozar. Veja Mitsuha, por exemplo, enquanto no corpo de Taki, aproveita o café com amigos na capital que sempre sonhou em visitar e aproveitar. Agora, veja Taki, transformando, enquanto Mitsuha, o local de encontro do café que seus amigos costumavam ir para, agora, tomar de uma máquina industrializada. Tem duas coisas que eu gostaria de apontar nessas cenas que atingem diretamente essa questão do contato. Lembre-se, ainda estamos falando dele. A primeira é a industrialização. Enquanto Mitsuha enxerga Tokyo como um lugar mágico, tal qual foi e continua até hoje idealizado na televisão com uma exacerbada tecnologia para servi-la, Taki, consonantemente, enxerga a ilha de Aogashima como um local que tem a simplicidade do lugar rural como uma forma de apreciar as belezas que costumava desenhar sem que sejam ofuscadas pela cidade grande. A segunda série de Taki é tão importante como interessante. Estou falando da capacidade que cada um tem, enquanto o outro, de conseguir se encontrar mesmo estando em condições contrárias ou molestáveis. Acho que é nesse segundo ponto que o contato se torna algo a mais, uma vez que passamos a questionar o que é realmente ser um homem e uma mulher, um garoto ou garota no mundo atual. Para isso, vamos discutir diretamente o que compõe o filme. Não sei do sentido biológico ou sociológico do sexo de cada, mas do corpo em si e seu contato com outros na sociedade. O corpo é a impressão do meio a qual o indivíduo está inserido. Ele é cultural e repleto de sentidos. Ele reflete por meio de comportamentos, acessório e vestimenta. O seu modo de ser, os costumes de um grupo ou de determinada população. Ele é envolvido de signos sociais e delineado de acordo com a projeção social e combina todo o processo maturativo-biscicosocial, ocorrendo a aquisição da imagem corporal definitiva e bem como a estruturação final da personalidade. Acho que o processo que mais se relaciona com o tal é o espelho de nossas características com outros à volta. Reconhecemos, mas não porque descobrimos ou porque é novo, mas porque já se passou por outro alguém, tal memória histórica, e que agora só temos uma resposta cognitiva do cérebro acerca de uma linhagem. Como forma de atingir aquele que já foi você uma vez, que passou ou passa pelos mesmos sentimentos. Assim, os anseios não se tornam singulares, seja homem ou mulher, garoto ou garota. Enfim, um corpo não é apenas um corpo, é também o seu entorno. Mais do que um conjunto de músculos, ossos, vísceras, reflexos e sensações. O corpo é também a roupa e os acessórios que os adornam, as intervenções que nele operam, a imagem que dele se produz, as máquinas que nele se acoplam, os sentidos que nele incorporam, o silêncio que por ele falam, os vestígios que nele exibem, a educação de seus gestos. Afinal, é um sem limite de possibilidades sempre reinventadas a serem descobertas. Não são, portanto, as semelhanças biológicas que o definem, mas fundamentalmente os significados culturais e sociais que a ele se atribuem. Incorporação. Vou deixar essa palavra sozinha. Permutar o silêncio mudo e ressignificar agora que definimos o contato, o social, por meio de, finalmente, koenokatati. Conforme Arthur Schopenhauer descreve em seu livro O Mundo como Vontade e Representação, é no silêncio que se aprende o que do como do mundo. O mundo é minha representação. Essa é uma verdade que vale em relação a cada ser que vive e conhece, embora apenas o homem possa trazê-la consciência refletida e abstrata. Vamos nos atentar ao título novamente, igual fizemos com o primeiro filme. Koen é o primeiro kanji que temos contato no título e representa já várias coisas. Esse símbolo, koen, muitos conferem a voz, mas também pode ser o cantar, de um pássaro, o pio, a opinião, a visão, desejo, atitude, vontade, o som, o sentido e o sentimento. Katati é o segundo kanji que temos contato. Katati, tendo o sentido de forma, figura, o rosto. Cito o significado e simbologia dos kanjis, pois o cuidado colocado para atribuí-los ao título do filme é o mesmo para compreendermos ele. Cada símbolo em japonês nunca deve possuir uma tradução assertiva, pois toda a sua estrutura etimológica e semântica advém de uma representação de um sentimento ou sentido literal diverso. Se koe para Schopenhauer é a verdade que vale em relação a cada ser que vive e conhece, logo, juntamente com katati, se torna essa capacidade de trazê-la à consciência e tornar-a uma forma compreensível do mundo. No filme, temos dois personagens que se unem, por um acaso, que da mesma forma também possuem um nome próximo, Shoko Nishimiya e Shoya Ishida passam a estudar na mesma escola, uma Shogakou. Shoko Nishimiya é uma garota, nova estudante, e que é primordialmente apresentada com uma característica única dentre os demais. Possui surdez e é muda, assim tendo que se comunicar nos primeiros momentos de sua vida com a escrita, escrita essa de kanjis, e padrões da linguagem japonesa que todos conhecem, mas não dão a mesma atenção e cuidado que Nishimiya atribui por ser seu único meio de contato atual. Shoya Ishida é o garoto apresentado como popular dentre os colegas de sala, mas que possui problemas de entrosamento social e que é um quase bully. Ao serem comparecidos na infância, vemos que Ishida não entende, dada sua ingenuidade infantil, a incapacidade de Nishimiya compreender o seu desejo de vê-la triste por consequência de ter afetado seus amigos a ajudarem ela constantemente a acompanhar as aulas, o que logo se desencadearia em aulas de aprendizado da língua de sinais, com o qual ninguém se interessava. Nishimiya não sabe o que é dar a forma ao som das palavras para insultos, o que é a vibração de um xingamento que introduz a uma quebra de expectativas. É uma garota que transmite pelo olhar o desejo de ser compreendida, e querer que os outros a compreendam e pelas atitudes o que deseja transmitir. A escola é um importante lugar onde os adolescentes exercitam diferentes formas de socialização. A representação social de adolescência mostrou-se ancorada nas tradições históricas, que apontam a adolescência como uma fase de turbulência e de preparação para a vida adulta. Para Piagy Khozlin, associa-se à aparência com o pertencimento social. Fazer parte de um grupo onde é possível identificar semelhanças no comportamento, roupas ou atitudes facilita uma estabilidade e proporciona um sentimento de pertencimento, o que é essencial nesse período. Para Ishida, enxergar tão cedo tal falta de pertencimento forçou a tentar encontrá-lo a Nishimiya por meio da provocação. A cada fase da história dos dois, vemos que sua relação vai se tornando mais forte, uma vez que Ishida percebe que seus atos malfeitores afetaram diretamente a vida daqueles que rodeavam a família de Nishimiya. Considerando, é necessário ressaltar com isso que o processo de adolescência não afeta apenas os indivíduos que estão passando por este período, mas também as pessoas que convivem diretamente com eles, principalmente a família. Isso porque a adolescência dos filhos tem influência direta no funcionamento familiar, constituindo-se, portanto, como um processo difícil e doloroso tanto para os adolescentes quanto para os seus pais, uma vez que a família não é constituída pela simples soma de seus membros, mas por um sistema formado pelo conjunto de relações interdependentes no qual a modificação de um elemento induza do restante, transformando todo o sistema que passa de um estado para o outro. Por muito tempo, Ishida considera tais afetos e busca de diferentes formas conversar consigo mesmo para entender o lado abusivo de sua parte. Assim, o encontrando com as amizades que fez durante o caminho, conversando com seu lado jovial, abusivo, da irmã mais nova de Nishimiya, que tentava se disfarçar de garoto. Ainda atrás, dê Nishimiya para buscar um sinal de perdão, aprendendo a língua de sinais, conquistando Nishimiya depois de um acidente, que o torna um ser em pé de igualdade com ela, que achava que tinha compreendido erroneamente suas configurações pela inocência em razão da ausência desse desenvolvimento psicológico. Cada fase representa o contato explicado por Kimi no Nawa, social com Koen no Katachi, que querem repreender. Não são só contos de amor, sobre tristeza, depressão, ansiedade ou bullying. É muito mais que isso. A diferença aqui, é que cada pessoa, por meio de suas atitudes, consegue reconstruir essa vontade de Ishida, voltar a querer ver, sentir, ouvir e viver. A compor, por fim, para um ser humano saudável, as mesmas irritações de alma que absorveu, depois de ter feito o mesmo, para uma pobre garotinha no passado. Sem eles, os que realmente importam, percebe-se que não seríamos nada no final. Ou seja, um ser sem voz e forma. Amém. Amém. Amém.